Coordenador-Geral Grupo Romança Ihesuco Naimeko Oikusi, Iacobus Bino, sugere para o Governo apoio técnico para o Programa Raiosan Bambudansa Romança, onde soluciona o problema de economia e a nível de família. Coordenador-Geral Grupo Romança Ihesuco Naimeko Oikusi, Iacobus Bino, sugere para o Governo apoio técnico para o Programa Raiosan Bambudansa Romança, onde soluciona o problema de economia e a nível de família. Iacobus Bino explica, durante o Tenantolo existência Grupo Romança, for dono benefícios econômicos para membros Sira. O Dr. Oceania me prestam 3 dólares por um quarto, Outra observação, ex-diretor de agricultura e curso José Oki, romança no dar programa nem me facilita a treparticipação família Sira. A esfera católica não é a expansão para o nível de agosto. Para a turma, não é a solução para o problema, não é a solução para o problema durante o início da comunidade. Entretanto, a turma responde a sugestão do coordenador geral do grupo romança, o jornalista Arteteli tenta confirmar o secretário regional de comércio na indústria raioua, Pedro da Cunha, mas beijando o serviço CELUC e Hadili. José Ocusi, Polino Márquez, Arteteli.